Paternidade em Crise, Renato Vargens, capítulo 4 Uma revolta orionda do distanciamento relacional Devemos ensinar a criança no caminho que deve seguir e não no caminho que deve seguir Os pais precisam entender que simplesmente o fato de citar versículos bíblicos não vai fazer com que o seu filho progrida e ele seja uma pessoa que vai permanecer nos caminhos do Senhor Nós precisamos, enquanto pais, andar juntos com eles ensinar no caminho com eles Muitas vezes, por negligência, a gente acaba esquecendo terceirizando para a família, para a escola, para outras pessoas direcionar os nossos filhos e quando eles crescem, a gente fica pensando meu Deus, eu criei tão bem esse menino e vem aquela célebre frase Onde foi que eu errei? Do que adianta, por exemplo, ensinar sobre honestidade e ser desonesto? De que vale pregar sobre paciência e unanimidade e demonstrar-se iracundo quando o filho comete uma arte qualquer? O problema é que muitos homens, além de ausentes, são adeptos do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Ditado que, na prática, proporciona complicações das mais variadas possíveis na vida de meninos e meninas Quebra de vínculos afetivos relacionais Caminho em que não se passa Caminho em que não se passa Cria, mata Ou seja, quando o pai e o filho não começam juntos não passam tempo de conversa, de relacionamento ou mesmo não gastam tempo nesse propósito as relações a zero Aí chega lá na frente o pai que tem aquele relacionamento aquela amizade com o filho e não tem E por que não tem? Por que não foi feito esse caminho? E a nossa sociedade ela faz com que cada vez mais os nossos relacionamentos de momento eles fiquem afastados em que a gente fica afastado em que a gente se separe do do caminho que a gente se separe dos relacionamentos e as pessoas virtualmente elas ficam cada vez mais longe e as de longe a gente traz pra perto e resumindo a história acaba que todos os nossos relacionamentos pais, filhos, amigos eles vão ficando cada vez mais distantes e nós precisamos recuperar passando o tempo de qualidade com os nossos filhos Questões para reflexão 1 O que a palavra de Deus nos ensina quanto a instrução da criança em Provérbios 22, 6 2 Por que muitos pais têm se afastado de seus filhos? Quais as consequências enfrentadas? E é isso aí Sejam abençoados na praça da palavra